Olá, meu nome é Natália e esse é o meu canal Turismóloga pelo Mundo. Nesse canal eu divido várias coisas com vocês, sobre morar fora, sobre intercâmbio, sobre Portugal, sobre Irlanda, sobre lifestyle e muito mais. Eu sou turismóloga formada pela Universidade Federal Fluminense lá em Niterói, Rio de Janeiro. Também sou mestranda em turismo pela Universidade de Évora aqui em Portugal. E eu amo viajar, eu sou compulsiva por viajar. Eu amo intercâmbio, eu amo dividir esse tipo de informação com você. Então se você gosta de viajar, se você gosta de informações sobre morar pelo mundo, se você gosta de informações sobre Portugal, sobre Irlanda, sobre burocracia, tudo isso você encontra aqui no meu canal, tá? Você pode me encontrar além do YouTube, você também pode me encontrar no Facebook e também no Instagram. O Instagram é Turismóloga pelo Mundo Oficial, o Facebook é Turismóloga pelo Mundo, tá? Então você pode me mandar um direct, pode me mandar um messenger, que eu vou te ajudar na sua decisão de viajar ou de morar ou viajar pelo mundo, tá bom? Então você me encontra em todas essas redes sociais, tá? Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, curta a página do Facebook. Vamos estar sempre assim, ó, juntinhos pra dividir muitas informações e muita coisa boa, tá bom? Então é isso. Grande beijo pra vocês. Tchau.